Só, pastor, que os tempos estão mudados, os tempos são outros. A ciência está avançadíssima. O senhor sabia, pastor, que uma mulher trans, com homens trans, podem gerar uma criança assim? É, pastor, e um casal de homossexuais também pode adotar uma criança. Ele tá certo, meu amigo. Deus quer o amor, você tem que pregar o amor, não é discórdia. Para com esse preconceito, tira esse ódio do seu... Mas não é de Deus! Deus não quer família acrapalhada, assim, confusa, não. Deus quer família de normais. Peraí, então quer dizer que pro senhor, se um casal gay adotar uma criança, vai ser uma família de que, de normais? Ah, e vocês estão acabando com tudo, com essa ideologia de gênero de vocês, sabia? Vocês estão acabando com a família tradicional brasileira, temente a Deus! E você, pastor, com esse pensamento preconceituoso, está espalhando a desamor e ódio entre as pessoas, isso sim! Por isso que não tem ninguém no seu culto! Por isso! Nós LGBTQIA+, temos todo e qualquer direito, independente da orientação sexual. Só falta agora os jogadores de futebol, quererem usar e sair toda a irmandade gay, quererem jogar futebol também, né? Qual o problema, garota? Quer dizer então que pra você, gay não sabe jogar futebol não, né? É. Pronto, o viadinho tomou as dores, agora eu vou ficar defendendo ela. Você lava a boca pra falar do meu amigo, eu sou uma fã de merda. É, e todo mundo aqui viu, pode desprocessar, tá? Pode processar, eu tenho as costas quentes, meu pai, pra arramentar o sombra da noite. Você vai fazer o quê? Sombra da noite? E eu também vou fazer o quê? Ei, ei, ei! Chega! Chega! Já deu muita confusão no meu culto aqui, vamos embora, mãe. Para, meus filhos! Deus ama vocês e eu também. Chega, vamos embora. Calma só, meus irmãos. O inferno é muito perigoso, é muito feio, tá? Toma cuidado! Irmão, cacete, você é o seu parente, pastor Indico. Eu, hein? Inferno, você passou a pular pelo inferno, né? O tipo? Gente, gente, me desculpem. Eu adorei a visita de vocês, eu gostei muito de te ver. Desculpa, meu pai, ele às vezes não sabe o que diz. Desculpa. E eu que pensei que você tinha mudado, hein? Você conhece essa donzela, Leandro? Nunca vi na vida. Ah, então quer dizer que gay não pode jogar bola de saia. Mas é claro que não. Você já viu gay jogar bola de saia? Vai atrapalhar o andar, vai animar a galera da arquibancada inteirinha. Aí já viu, né? Vai dar muita merda. Aí, gente, tá dizendo que gay não pode jogar bola de saia. Claro, cara. O salto e a saia vai atrapalhar. Aí, gente, quer saber de uma coisa? Chega dessa palhaçada, entendeu? Vamos todo mundo embora. Pastor também já foi embora. Acho que todo mundo tem o que fazer, né? Cada um pra sua casa, né, gente? É melhor a gente ir embora mesmo, viu? Essa, amor, que é melhor a gente ir nessa. Bora. Fui tomar banho, te deixei dormindo, descansando. E agora te vejo fazendo contas. Aliás, é a conta do mês? Sim, Dereck. Tenho um monte de contas. Luz, água, condomínio, internet, mercado, açougue, TV a cabo e um monte de continhas menores. Tudo isso? Deixa de ajudar pelo menos. Tenho dinheiro na poupança que meu pai guardava sempre. E também meu trabalho de design gráfico. Também dá dinheiro. Eu acho muito bonito essa tua atitude de querer ajudar. Mas não vai precisar não, Dereck. Olha, o dinheiro que Dadá deixou para eu te ajudar a administrar, que ela deixou uma procuração. Tu sabe disso, né? Com esse dinheiro tu não vai se preocupar com conta por muito tempo. Tem os aluguéis dos apartamentos de Copacabana, da sala do centro. Tem esse apartamento aqui, até a boate, ela só vendeu metade para o Diogo. A outra metade é tua. E tem outros imóveis. Tudinho teu. É uma pena também ter dito isso tão tarde, né? Sei lá, gente. Podia ter aproveitado melhor os momentos de pai e filho juntos. Nossa, Dereck, não fica desse jeito, não. Fica assim, não. Eu tenho certeza que Dadá aproveitou cada dia, cada minuto, cada segundo que vocês passaram juntos. E vocês foram muito felizes. Eu fico feliz ouvindo isso de você, João. E é bom ter você aqui, porque sinceramente esse lance de administração, conta, não sei se é para mim, não. E ela sabia disso, vice. Ela sabia disso. Pensou nisso, porque estava tudo pronto. Quando eu cheguei aqui, eu só precisei ir no cartório ver o negócio da documentação. Olha, Dereck, eu vou te ajudar em tudo que tu precisar. Posso te dar um abraço? Oxe, mas é claro. Então, você vai me ajudar em qualquer coisa? Sim, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu posso te ajudar? Você me ensina a beijar? Eu posso te ajudar? Você me ensina a beijar? Eu posso te ajudar? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música Então, estou ligado com o Enzo, com o Juliano, mas é claro que não atende, que é sempre culpado, ah, saudade do Espírito, o que que foi, Johnny? Eu vou me jarrapear. Agora, Johnny, tá sério, Johnny, cara, a gente ia no cinema, ah, que susto, mulher, eu, hein, quem é você? Sou a pessoa que vai te ajudar no momento que mais precisa, tome cuidado com o que você está comendo o perigo, mas não se esqueça de uma coisa muito importante, por ser o pior momento de escuridão, você vai lembrar de mim também, eu te ajudo, e você me ajuda a dar um ponto final dessa medicina, não só. Eu, hein, mulher, não entendi nada, neto de tibiriba, pai quer saber? Não se preocupa não, mozinho, eu vou tomar cuidado, tá? Fica com o meu radar, ó, ligado, tá bom? Mas vem cá, qual é o seu nome? Não importa, meu irmão, eu sou a pessoa que poderá ser. Vixe, não entendi nada, mas tá, tudo bem, tudo bem. Então, leva com o seu, você vai saber usar no momento certo. É veneno de escorpião, uma pequena quantidade, em um mar, sem deixar vestígios. Amorzinho, ó, ligado, gratidão, luz, mas não precisa, eu não sou assassino. Tem momentos na vida, Diogo, que é matar ou morrer. Tá, tá bem, tá bem. Johnny! Johnny, anda, Johnny, vai acertar pro cinema aí, mãe. Diogo, cadê a gente? Você tava falando sozinho. Amor, é, tava aqui agora, amor. Tem moleque. Não, Doralice, você não vai usar o meu filho para os seus planos maléficos. Se você não se arrependeu dos seus erros do passado e não perdoou a sua filha, eu me arrependi. Só tô dependendo do perdão do meu filho pra me encontrar a minha luz. E você não vai fazer nada contra o meu filho, entendeu? Ai, que você se engana. Demoramos, hein? Tá até a tarde. Também a gente inventa de pegar a última sessão de cinema, comer um monte de besteira, jogar um monte de conversa fiada fora. A hora foi passando que a gente nem percebeu. É muito bom tua companhia, João. É como se a gente pudesse conversar sobre qualquer coisa. Enfim, eu vou tomar um banho. Vai lá que depois eu vou tomar o meu também. Você não quer tomar banho junto comigo, não? Banho junto contigo? É sério? Certeza? Vem, irmão. Vem, irmão. Vem, irmão. Vem, irmão. Se inscreva no canal. Se quiser, não me quero, só que eu ponho, é ser minha primeira vez, sorriso, eu darei, se eu te disser que eu não tenho a força, que eu não tenho coisa por você, eu vou estar mentindo. Mas eu também tenho uma coisa para te dizer. Não vai me dizer que é bicha também. Não, não, mas não é... É mais ou menos isso. É que eu... Você não quer... Não, não é bom. Eu quero. Agora que eu quero. Mas é que é engraçado. É engraçado. Quando eu era adolescente, tinha 17, quando eu era 18 anos, eu era estudante numa escola. Onde o inspetor era Nadá, teu pai. É engraçado porque agora a história se repete. A primeira vez do filho dela, dele, é comigo. E aí, me levou tão cedo com o que? Rapaz, descobri sim. Descobri que... Mas não sei se tu vai gostar muito de saber não, cara. Andei seguindo o teu ex e o veado tá agarrado no negão pra cima e pra baixo. Mas é... Como segurança, acho que é afilhado dele. Mas assim... Fico o dia inteiro colado no cara. Não sei se é só segurança e afilhado não, tá entendendo o que eu tô falando? É sério isso? É sério. Foi o porteiro que me falou, né? Então tá decidido. Tem que agir o mais rápido que você. Então vamos sequestrar o Diogo, hein? Esperar aí algum momento, algum dia, sei lá, alguma hora que ele estiver sozinho. Vai ser o mais fácil. Agora o negócio é o seguinte. Fala pro teu irmão lá pra ele deixar tudo preparado, tudo pronto com o cativeiro, tá ouvindo? Não podemos ter erro. Porque eu vou pra cima e eu tô disposto a tudo. Tá me entendendo? Eu tô disposto a tudo. Acho bom. É bom ver você por aqui, né? Às vezes quando você aparece, some, parece um mágico. Só aparece por casa pra transar, né? E aí, qual que é a tua? Cara, desculpa. Eu tive uns problemas com meus irmãos. Ah, então você tem um irmão. Tem. E uma mãe também. Na verdade, eu preciso te falar quem eu amo isso. E pra começar, não me chamam mais. Me chamam por isso. Eu sou o cara de problema. O quê? Por que você nunca me contou? Você nunca nem me cobrou? Se nada conta, quem paga? Mas eu não pagaria. E aí, quem? Cara, eu tinha outros planos pra você. Que planos? Roberto, vem almoçar, filho. Eu não te amo, mãe. Como assim, filho? Tem semanas que você tá nesse quarto. Você não come, você não toma um banho. Logo você, filho, que adora banho. Filho, por favor. Eu sou sua amiga. Presta. Eu sou um menino. Um pecador. Como assim, filho? Um pecador. Que pecado você cometeu? Pra te deixar assim. Tão angustiado. Sofrando tanto. Mas eu pensei. Eu fiquei pensado no mundo, na verdade. Eu não posso pensar nessas coisas. Não encontro esse ensinamento da nossa igreja. Ao que o meu pai prega. Filho, esquece o ensinamento da igreja. Esquece que o teu pai prega. O que mais importa pro pai e pro mãe é a felicidade de um filho. O que que adianta? O pai e mamãe tá feliz. E o filho não. Essas coisas, esse sentimento do meu filho, vai contra tudo. Meu pai não vai aceitar. Do que você tá falando, meu filho. O que você tá falando, meu filho. Porque eu sinto o seu carinho. A doutora Renata Ela falou Que a estratégia está pronta para a gente assinar E agora é só a gente ir A gente vai no fim da tarde Porque cara, eu estava pensando Não sei se vai ter tempo ou não Mas cara, compramos móveis novos para essa casa Desde que o Mudeirá já saí de interna Vim para casa, esse apartamento Comprei lá o portré para ele, sabe? Porque tinha gente que ia sair de lá Depois disso que aconteceu, como ficar lá Aí eu entrei logo para aqui Vem cá comprar móveis novos Coisa para a cozinha, para a jantar Um esquadro para essa casa Um esquadro bem novo O litoral que você vê é bem grande Você me ajuda? Claro que eu te ajudo De tardinha Eu tenho que ir lá na gravadora Iiiiis Diogo, a gente está preparando tudo No primeiro vídeo Sério? E aí eu tenho que passar lá para resolver algumas coisas Sério? Nossa, Diogo, que desagou, cara Diogo, eu estou muito, muito, muito empolgado Com tudo, sério Veja onde fazer o meu primeiro show Isso, está me dando uma ideia que... Ah, Diogo Olha, está pensando Que tal de você... É o seu primeiro show, eu vou só mostrar isso aí É o meu primeiro show, sério? E onde que é, Diogo? Na minha boate, Babilônia by Night Começou? Começou? Começou Através que a Karen está me despedindo, eu comei o quanto fazer hoje Vamos lá, hoje o dia é corrido Já vai Prima de Janinha, boca de caçapa O que é que tu está fazendo aqui? Joãozinho Demorei, mas tinha cheio, homem Que saudade Como é que tu está? E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí